Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem Nem de você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Tudo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai nascendo em mim E eu já nem sei mais porque eu te amei Eu te amei Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, não tem de entender 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 Perdi você, não tem de entender